Olá amigos da NET MÁGICAS! E olha que lançamento sensacional que estamos trazendo aqui para vocês. Hoje eu vou mostrar Silk to Rose, uma criação da equipe da NET MÁGICAS vendido aqui na NET MÁGICAS com exclusividade. Esse é um efeito tão bonito, tão plástico, que eu vou pedir para o D-Day colocar uma musiquinha. Olha o D-Day, solta a música! D-Day Esse é Silk to Rose, um efeito sensacional para você usar em salão ou palco, criado com exclusividade aqui pela equipe da NET MÁGICAS que só tenho certeza que vai fazer muito sucesso aí no seu show de salão ou palco. Se você não curtiu o vídeo, já deixe seu curtir aqui embaixo. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva que logo traremos mais lançamentos sensacionais como esse daqui. Forte abraço, fique com Deus e até a próxima! Forte abraço, fique com Deus e até a próxima! Forte abraço, fique com Deus e até a próxima!